Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, rapaziada, muita gente pergunta qual motorizada eu devo montar, Natan, quadro reto, quadro de caissara, aro 24, aro 26, Natan, dá umas dicas aí, qual motorizada, mano, eu vi que você montou a 24, o que você acha, é diferente da 26, e hoje quem tá aqui rapaziada com nós, Gessé do Mangue, o cara que não pega o Pai na Fuga, a gente tá aqui no mesmo dia gravando, mano, e não deu bom hoje, mas vai dar bom outro dia, e hoje tá um tempo muito top, hein rapaziada, sozinho, nós tá aqui no C3, pra quem pergunta onde que é, aqui no bairro do Carmela, o Daniel é lá do outro lado aqui, ó, olha como que é, eu acho que é a segunda vez que eu venho assim, em questão de ser final de semana, mano, e aqui é muito calmo, né, mano, é calmo pra caramba, mano, tipo assim, aqui é, parece que é tipo novo, tá ligado, é que nem se fosse o lote, sem casa, não, não, é tipo, não, lá não tem casa no lote, é tipo, é o lote sem casa, mas aqui tem casa, é que é bem tranquilo, eu não, que eu fui falar o contrário, é, você foi falar o contrário e você errou, você errou, e aí, Gessé, gostou daqui do local? Mano, aqui é da hora, mano, dá pra gravar muito conteúdo, se fosse um pouquinho mais perto, ia ser melhor ainda, é, é um pouquinho longe, né, e hoje estamos aqui com as motorizadas, essa daqui é a motorizada do Gessé, e essa daqui é a minha motorizada é 24, e aí, Gessé, você que, é, que tem uma bike 26, o que que você tem a dizer de uma 26 pra uma 24? Você vai passar a sua opinião e eu vou passar a minha. Minha opinião? Eu vou defender a minha, porque... Tá bom, porque é, você é do time 26, vai. Lógico que eu tenho uma, não vou defender. É, é malandro, inteligente, vai. O bom da 26, um dos pontos que eu acho melhor, é o quê? A versatilidade de quadro. Como assim? Você, você quer dizer? Mano, 26 você consegue montar em qualquer quadro. Entendeu? Caixara, reto, barra forte. Tipo, a 24, você olha, mostra ali, tipo, é pequenininho o quadro. Certo. Tá cabejoso o motor. Certo. Tanto é que, ó, outra coisa, tem que fazer uma adaptaçãozinha, um furinho, um carburador deitado. Tipo assim, tem que fazer uma adaptaçãozinha. Então não dá pra você pegar, tipo, vários quadros diferenciados, mano. Ah, entendeu? Então você, você quer dizer que, tipo assim, a 26, ela tem mais opção pra você montar um quadro caixara, um barra forte. Porém, a 24, ela é limitada nesse quesito que só cabe nesse quadro. É. E, porém, tem que fazer algumas adaptações, certo? Sim. E além do mais, além de só caber quadro reta, a gente fala aí, você que comprou esse quadro. É difícil achar o quadro que dá, não é? Sim. É, mano, ó. Tipo assim, tem seus pontos positivos, mas tem suas dificuldades. Certo. Entendeu? Então, vou explicar meu ponto aqui. Eu tenho uma 26 e tenho um aro 24. O que eu acho das duas, as duas. E em questão do tamanho, mano, eu acho mais perfeita a posição de andado aqui na 26, mano. É. Sabe por quê? Porque eu sempre tive bike aro 24, bike normal. Então, eu acho muito top a posição. Então, a 24 seria a mesma coisa. E eu, mano, eu acho da hora motorizada a 26, porém, mano, eu acho que, tipo assim, o motor apaga, mano. No quadro, mano, ó. Olha a diferença, tipo assim, ó. O motor meu fica mais preenchido, mano, no quadro. Mas que realmente você tem que confessar, tipo assim, em questão do motor, você olhar Na estética, vamos. É, você, que nem, tirou uma foto dessa bike, o cara que olhar, vai falar, caramba, da hora. Aí aquela vai falar, da hora também. Só que aquele motor fica pequeno. Certo. É o tamanho, só que fica pequeno. Entendeu? Tem, tem isso, né? Outra coisa também que eu acho diferenciado, mano. Mano, não tem como, mano. Roda 24, V-Max, mano. Fica muito lindo, mano. Você já viu uma V-Max lá aqui, né, da Rochild? Tipo, não fica da hora, mas não fica que nem aqui, mano. O bagulho, tipo, a roda é menor, tipo, o bagulho fica mais, tipo, mais compacto, mais da hora. É, é, fica realmente. Tipo assim, mano. Tem, que nem você falou, na questão de pilotagem, na posição da pilotagem. Certo. Mano, eu não tenho isso porque eu nunca tive bikeiro 24. Você sempre teve de 26, né? É normal que ele tem 26 e vai defender 26. É, sempre tive 26 e nunca com banco banana, eu não curtia. Só banco normal. É, às 24 eu achava da hora com banco banana, agora às 26 eu sempre achei muito feia. 26 com banco banana. Mano, eu acho da hora, mano. Eu não achei zoado, na motorizada eu curti, mano. É que é confortável, né, mano? Porque se você for andar com banco normal na motorizada, você mata a motorizada e fora a falta de conforto, né, mano? É. Mas, mano, ali você tem mais, tipo, é mais a questão do espaço, mano. Você não, não é um bagulho, sabe, presinho. E outra coisa, em questão de andar, ela é muito curta, mano. Certo. Como tem o motor, é mais força, eu achei ela muito curta. A 24. A 26 já é, a 26 já é mais esticada, né? Aham. Então isso, até a sua 26 também, ela é um pouco mais curta que a minha ainda. Certo. Eu já senti diferença. Eu acho da hora, mano, o quadro da Rothschild. Ah, eu gosto mais de, um pouco mais esticada, mano. A Rothschild, por essa 24, mano, a posição muda bem pouquinho, mano. Não, não, não é tipo, nossa, que diferença. A diferença, a diferença é em questão do motor, que é mais forte, aí já é outro requisito. O que que você, o que que você prefere? Uma 24 ou uma 26, mano? Se fosse, por exemplo, agora eu não tivesse nenhuma, eu tivesse com dinheiro pra montar, eu montava 26. 26, certo. Rapaziada, eu vou explicar meu ponto aqui, mano. Porque eu montei uma Aro 24. Eu acho mais da hora do que uma 26, mano. Mano, a 26 pode ser o que for, mano. Mas a Aro 24, aonde você vai, pessoal? Mano, é a Aro 24. Normal, fala assim, não é? Isso acontece. Isso acontece. Só uma atençãozinha a mais. Certo. E também outra, rapaziada. Porque eu acho muito top, mano, a altura do grau, mano, que fica essa bike, mano. E tipo assim, como que eu já tive bike 24, então pra mim a adaptação do grau foi bem mais fácil e eu acho bem melhor, mano. E, rapaziada, muita gente fala do conforto. O conforto é igual, uma 24 com uma 26. É a mesma fita, não tem como. Concordo, já andei na 24, já trabalhei com ela um dia aí que... É a mesma fita. Digo, questão de conforto, assim, você não vai falar, ah, por ela ser menor, é mais desconfortável. Não, é a mesma coisa, mano. E outra coisa, rapaziada, o pessoal fala, ah, mas é 26, a roda é maior, não sei o que, gira mais, vai andar mais. Fala aí, Gessé, o que manda é o motor, né? É, mano, tipo assim, a minha originalzinha, a sua originalzinha anda a mesma coisa. Anda a mesma coisa. Às vezes um anda mais, a outra menos, depende, né, mano? Vira e mexe, tem hora que nós dá uma acelerada junto, a minha sai na frente. Aí tem hora que a outra sua sai na frente. É normal, mano. Não tem diferença nenhuma. É que nem o mano, que tem uma 160 e o outro tem uma 160. Uma vai ser melhor em alguma coisa. Fala se não é. A vez uma... Sempre com o motorzinho vem uma pitada a mais. A vez uma é mais forte de saída, mas pega um pouco de final. A vez a um é bem mais, tem um final um pouco mais rápido, é melhor. Então, tipo... Vai em regulagem. É, tipo muda. É, mano, ainda mais em questão de final. Tanto a sua quanto a minha, atualmente nenhuma das duas está limitando. É. A minha... A gente, mano, eu não sei o que eu fiz, sei mais ou menos o que eu fiz. Mas, mano... Ele está fazendo os bagulho aí, rapaziada. Ele não está contando para ninguém. É. Aí nos vídeos fica dando desculpa aí. Ah, eu fiz isso, não fiz aquilo. Rapaziada, em questão do quadro aqui, o da 24 é muito treta, mano. Se você quer montar uma 24, quer ter paciência de procurar o quadro... Mano, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Você pode achar, certo? Ah, mas eu vou montar. Nathan, mano, é de boa para montar. Não, mano. O bagulho é muita adaptação. E você adaptar o motor daqui, aí gira o motor, aí bate ali o carburador ali em cima. Se você quer montar uma motorizada da hora, pô, monta uma 26. Eu acho mais simples montar uma 26. Mano, você não manja nada de motorizada. Não conhece, não vai saber fazer uma adaptação, fazer alguma coisa que pode ou não fazer. Vai na 26. Vai na 26. Você jogou o motor, mano? A Cube certinho. Ó, pega uma 26. Por quê, rapaziada? Você monta certinho, coloca o motor certinho. Vem as coisas tudo certinho. Porque aqui, ó, você só vai encaixar o motor. E aqui você vai fazer a adaptação, ó. Aqui, ó, o carburador todo cortado. Aí aqui tem que jogar aqui. Às vezes o cabo ele fica enganchando. E tipo, querendo ou não, mano, quanto mais adaptação que você fizer, com o tempo vai zoar. Normal. É mais chance de dar errado, né? E, mano, você... Tipo, você deu sorte ainda. Isso é uma coisa que o pessoal vai perceber depois. O tamanho do cabo, o acelerador. É, porque esse daí é de moto. Esse aqui você trocou? É de moto. É, mano. Porque, ó, o meu era pequeno. Eu troquei, peguei um lá de motorizado, original e motorizado. Olha o tamanho do cabo. No quadro 26. Olha o tamanho. Imagina em 1.24. 1.24, mano. O cabo vai pegar uma roda. Vai arregaçar tudo. Tem que trocar o cabo. Você é de moto, então. É, de moto. Ah, por isso o senhor ficou menorzinho. Sim, ó. O senhor ficou no esquema, mano. Ele tá falando do cabo, rapaziada, ó. Precisa analisar, ó. É menorzinho o cabo, ó. É. Porque se fosse um cabo original de motorizada, mano, ia ficar muito... Muito grande o cabo. Dá uma volta na bike. Nossa, ia ficar estranho. Então, rapaziada. Tá aqui as duas. Em questão de andar, é a mesma coisa. Em questão de design, vai de gosto. Eu prefiro a 24. O GC prefere a 26. Em questão do motor, aqui o motor fica meio... É, tipo, vamos dizer assim que o motor fica... Mais à vontade. É, mas... Não vamos dizer mais à vontade. É que o motor dá mais certo aqui do que ali, né? O motor mais à vontade. Aqui tem mais espaço, né? Você consegue trabalhar. Porque ali se você for tirar o motor... Mano, se você for tirar o motor daqui... É só de... Você tem que tirar o carburador. Aí você puxa o carburador. Aí tem que tirar o escapamento. Aqui não. Aqui você solta os parafusos, ó. Você só levanta aqui, ó. Nessa parte de cima. Você vai conseguir tirar o motor completo, mano. Se você for tirar o cilindro, o seu será que sai? Qual? O cilindro. Mano, não. Não sai? Não. Ele vai bater no quadro. Se você for fazer uma manutenção aqui... Eu vou ter que arrancar o motor. Tem que tirar o motor fora pra fazer. Então, aqui é muito ruim de espaço, mano. Muito ruim de espaço. Já que eu gosto de ir a 24 e eu gosto de ficar mexendo esse bagulho... Pra mim, tanto faz, tá ligado? Tipo assim, uma 24 e uma 26. Porque eu gosto de mexer e eu gosto de ter dor de cabeça. Tem que ter dor de cabeça no projeto. Mano, o que eu acho é assim. Se você quer fazer um projeto diferenciado... Porque 24 tem pouca. Quer fazer um projeto mais diferenciado. Não sabe fazer as gambiarra. É que sabe fazer as gambiarra boas. E não tem problema de esquentar a cabeça, mano. Não biarra não, Gisele. Vamos dizer melhoria. O fabricante cria e nós melhora aquilo que ele deixou de fazer, Gisele. Mais um puro no filtro pra entrar mais tarde. O motor respirar melhor. Respirar com mais qualidade. É, desmiola o escape. Então, tudo tem que ser um macetinho, rapaziada. Então, Gisele, é do time 26 e eu sou do time 24, rapaziada. Pra mim, 24 vive muito. Tem um vídeo no canal que até hoje tá rodando esse vídeo porque tá polêmico. A 24 vai dominar o mundo, mano. É polêmico o vídeo. Mas se daí for o vídeozão, tamo junto. Vai acompanhando o próximo vídeo. Então, e aí, se você não é inscrito, vai inscrever no canal aí, ó. Inscreve no canal do GSC aí. Quanto GSC aí? 2K? Mano, arruma 2K. Arruma 2K, hein, rapaziada. Tá conta? Quase 1.200. Ai, mano, o bagulho tá pouca no canal. Então, tamo junto, rapaziada. É nóis. Tchau. Tchau.